Olá gente, já passamos da metade do mês de junho e isso significa dizer que as festas juninas continuam, mas festas de padroeiros acontecem e o principal, que você tem que continuar atento ao que acontece na Diocese de Crato. Agenda aí! A Comunidade Rainha da Paz, que pertence à Paróquia São Francisco das Chagas, em Juazeiro do Norte, está em festa e hoje acolhe o nosso Bispo Dom Gilberto Pastana, que preside missa às 7 da noite. Até domingo, a Comunidade São João Batista, pertencente à Basílica Nossa Senhora das Dores, também em Juazeiro, celebra a festa do Padroeiro. O novenário acontece no bairro do Horto, a partir das 7 horas da noite. E tem mais festa de Padroeiro, agora na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Palestina do Cariri, distrito de Mauriti, que neste domingo, às 5 horas da tarde, acolhe o nosso Bispo Dom Gilberto para a celebração da Santa Missa. Fecha também na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da Paróquia São Cristóvão, em Juazeiro do Norte. Por lá, as celebrações seguem até a próxima quarta-feira, a partir das 7 da noite. De segunda até quinta, o Conselho Episcopal da CNBB Regional Nordeste 1, CONSER, se reúne em Fortaleza para aprofundar e encaminhar as atividades pastorais da igreja aqui no Ceará. O nosso Bispo Dom Gilberto participa com os demais bispos e representantes das comissões pastorais que integram o regional. Agora a gente reserva esse espaço em nosso boletim, só para você se programar bem, para curtir os festejos juninos nos próximos dias. Sobe o som, produção, para a gente entrar no clima! Se estiver pelo crato, o Arraiá da Paróquia Nossa Senhora de Fátima promete diversão sem moderação, hoje a partir das 7 da noite, no bairro Novo Lameiro. Ah, e um recado importante, tem que ir usando o seu melhor trágio caipira, hein? A Paróquia Nossa Senhora das Angústias, em Itarravas, também promove festança das boas, hoje às 7 da noite, na Praça Dona Tereza. Festança também na Paróquia São Vicente e Ferra, em Lavras da Mangabeira, neste domingo, a partir das 6 da tarde. O evento é organizado pelo Encontro de Jovens com Cristo, o EJC, e acontece no Largo da Igreja Matriz. Vamos encerrando a nossa edição de hoje por aqui, mas em nosso site você pode ter mais detalhes dos eventos que apresentamos. Até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau!